Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais lugar para eles no céu. Saiba que seu anjo da guarda estava nesta batalha no céu. Eu estou amando esse livro. Indico para vocês. É da Comunidade Roar. O autor é o Mateus Fernandes. A espiritualidade dos santos arcanjos e como vivê-la. Santo anjo da guarda, que nos rege, nos guia, nos ilumina, é um presente de Deus. Conheça mais sobre o seu anjo da guarda e os arcanjos aqui. Amém. Amém.